Ave Maria Ave Maria Graça e a pena Dome dos Teus Benedita Tu Imunie Irmãos É Beneditos Frutos Entre o Jesus Santa Maria Santa Maria 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 Mora Pobis 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 Pocatórios Pobis 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 Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade E leve o tempo que leva Eu sei que eu encontrarei A felicidade Quem me dará O ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Pois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos Se Deus quiser Amigos pra sempre Pois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos Sim se Deus quiser Sim se Deus quiser Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais muito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Olha nos meus olhos Se esquece o que passou aqui neste momento Silêncio e sentimento Sou teu poeta Eu sou teu cantor Teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo Meu amado amigo Nesta noite clara de verão Seja sempre meu melhor presente Seja tudo sempre como é E é tudo o que se quer Leve como é grande o meu amor por você Leve como o vento Quente como o sol Em paz na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sonho Alegre como a luz Temos desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai Teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai Teu melhor amigo Vou contigo Vou contigo Seja onde for E onde estiveres tu Vem comigo Meu amado amigo Sou teu pai Neste mar de amor Sou a vela Que te leva longe Da tristeza Eu sei eu vou E onde estiver Estou Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo Da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente Simplesmente amo você Meu amor Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me recordo em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Recebo essa aliança Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou E nos entregou E nos entregou Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou Um ao outro Um ao outro Recebe essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra seguir Recebe essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre entre nós Recebe essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre Recebe essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será Pra sempre Entre nós